E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Mais um dia de calor em todo o estado de São Paulo. A frente fria passou, foi embora, mas ainda restam ventos que sopram do mar. Trazem uma brisa mais fresca pela madrugada, principalmente para o leste paulista, e algumas nuvens de vez em quando. Mesmo assim, muito sol durante o dia e calor, 32 graus no litoral, na capital também, 34 a 36 graus nas cidades do interior. Tempo quente, a tarde, chuvas isoladas no interior do estado e uma nova frente fria vai avançando aí em direção ao sudeste. Pode trazer novidades no fim de semana para São Paulo. Hoje, muito sol, calor, temperaturas acima dos 30 graus à tarde em todo o estado. Um abraço a todos. O homem do tempo.